Quero me dirigir aos prefeitos e prefeitas de todo o Brasil, convocando a todos para uma mobilização no dia 3 de dezembro aqui em Brasília, onde estaremos lutando contra a extinção de 1.252 municípios do nosso país. Mas estaremos tratando também da pauta municipalista que tramita no Congresso Nacional. E quem sabe a gente consiga fazer isto avançar até o final do período legislativo que encerra na primeira quinzena do mês de dezembro. Quanto com a presença de todos vocês, a participação será decisiva para que a gente possa efetivamente fazer essa pauta andar no Congresso Nacional.